Ricardo, o meu filho começou a tocar, a aprender na escolinha da igreja, já em fevereiro, nós já estamos em junho e ele não tá tocando os hinos ainda. Mas é claro que não tá. Quanto tempo ele demorou pra falar? Ricardo, por que você fala que o meu filho não vai tocar os hinos da igreja? Porque você, pai, não está fazendo o seu trabalho. Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas Pra Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, eu vou falar o porquê que você, aluno de violino, ou o seu filho, ou o seu aluno de violino, não vai aprender a tocar. Não vai aprender a tocar as músicas que quer, não vai aprender a tocar os hinos da igreja. Presta atenção, reflita nesse conteúdo, nesse vídeo que eu vou te falar porquê e depois eu vou falar como você pode fazer pra conseguir alcançar os seus objetivos, conseguir tocar aquilo que você quer tocar no seu violino. Presta atenção, você não vai aprender, o seu filho não vai aprender, o seu aluno não vai aprender, por quê? Pra você conseguir aprender, é preciso algumas coisas, um conjunto de coisas que eu vou te falar agora. Presta atenção. Primeiro, você tem que ter uma boa instrução. Ou seja, você tem que ter alguém que te explica corretamente, que saiba te passar um caminho, que saiba te dizer o caminho, que saiba te dizer um passo a passo pra você conseguir seguir na sua evolução. Você tendo essa boa instrução, um bom professor, um bom curso que vai te orientar e vai te dar o caminho por onde seguir, ótimo, esse é o primeiro passo. Segundo, é a prática diária. Tem uma frase que eu falo sempre no meu Instagram, se você ainda não tá lá no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Eu falo sempre nos meus stories lá, geralmente quando eu tô na academia, né? Os teus resultados vêm do que você faz todos os dias e não do que você faz de vez em quando. Se você come um chocolate de vez em quando, isso não vai fazer você engordar 30 quilos em um mês ou dois meses ou um ano. Agora, se você comer um, dois chocolates todos os dias, com certeza você vai engordar um tanto em um ano, seis meses. Você vai engordar, porque você tá fazendo aquilo todo dia. Se você for na academia todos os dias e fizer uma boa dieta todos os dias, você vai emagrecer. O seu resultado vai vir daquilo que você faz todo dia e não daquilo que você faz de vez em quando, ok? Então, prática diária. Você precisa praticar o seu violino, fazer os exercícios, fazer o que deve ser feito e não ficar só tocando. Ficar tocando não evolui em nada, praticamente, ok? É que vocês esquecem sempre do fator tempo. O fator tempo. Tempo é uma coisa muito importante. Não é tocar no tempo, não, não. Não, presta atenção, o fator tempo é você ter a boa instrução, você praticar todos os dias e esperar o tempo fazer o trabalho dele. Então, não adianta você querer ter o resultado em um mês ou dois meses. Ah, Ricardo, o meu filho começou a tocar, a aprender na escolinha da igreja já em fevereiro. Nós já estamos em junho e ele não tá tocando os hinos ainda. Mas é claro que não tá. Quanto tempo ele demorou pra falar? Você sabia que tocar um instrumento é considerado, no cérebro aqui, o lugar de aprendizado, como aprender uma nova língua? É fácil aprender uma segunda língua, como o inglês, por exemplo? Não. Você vê gente ficando fluente, estudando inglês em seis meses, em um ano? Não, você não vê. Então, aprender um instrumento leva tempo e você se dedicando por algum tempo da maneira correta. Então, aprenda a colocar o tempo dentro dessa mistura que você precisa pra ter sucesso. Junto com uma boa instrução, junto com a prática diária. Ricardo, por que você fala que o meu filho não vai tocar os hinos da igreja? Por quê? Porque você, pai, não está fazendo o seu trabalho. Você, pai, não tá fazendo a sua parte. Como assim, Ricardo? Qual é a minha parte? É levar ele lá na escolinha. Não. Não é levar o seu filho na aula de violino. A sua parte é, primeiro, criar um ambiente para que ele goste, para que ele se interesse em estudar. O que é criar um ambiente? É você estar falando sempre com ele do violino. É você estar levando ele para ver concertos. É você estar levando ele para ver o pessoal tocando. Então, isso aí é criar o ambiente. É você entrar no YouTube junto com o seu filho e falar, vamos ver aqui umas gravações de hino. Vamos ver umas coisas de violino. Você cria o ambiente. O ambiente favorável para que ele tenha vontade de aprender violino. Ok? Então, primeiro, crie o ambiente. Gente, segundo, não falte nas aulas. Não falte nas aulas. Eu tenho muita gente que eu vejo que não evolui porque falta demais. É a consistência. Os teus resultados vêm do que você faz todos os dias e não do que você faz de vez em quando, tá? Então, não falte as aulas. Ah, mas eu não estudei muito bem essa semana. Uma semana teve um problema. Mas vai mesmo assim na aula. Fala. Seja sincero com o professor. Olha, professor, não deu para estudar. Nós estamos num ritmo sempre estudando muito bem, mas essa semana tivemos um problema e não estudamos. Ok, o professor, um bom professor, vai saber o que fazer naquela aula. Se você falta em uma aula, você tem vontade de faltar na outra. Se você falta em uma aula, você já não tem vontade de estudar para a próxima, porque você sabe que vai demorar. Mantenha a sua frequência em dia, ok? Pai, anote o que deve fazer em casa. Aluno, anote num papel, no caderno, o que você tem que fazer em casa. Existem alguns estudos que falam que depois de meia hora você já esqueceu 25, 30, 40% do que era aquilo que te falaram, tá? E você vai esquecer dos detalhes. Você vai lembrar só de algumas coisas. Então, cuidado. Anote, fazer isso tantas vezes, prestar atenção nisso, peça para o seu professor, como eu faço com os meus alunos, ser específico nas instruções para que você possa anotar. E todos os dias você abre, lê aquilo e segue aquele passo a passo para estudar, ok? Primeiro passo para você criar uma rotina, que não é fácil. Não é fácil criar uma rotina. E você precisa de uma rotina, principalmente se você tem uma criança estudando violino, estudando instrumento. Precisa-se de uma rotina, precisa-se de um horário correto, né, para você estudar. Então, já pensa, bota no papel. De segunda-feira, poxa, segunda-feira tem inglês e tal, então o melhor horário para estudar é esse. De terça-feira, não. De terça-feira não tem nada, então o melhor horário para estudar vai ser esse. Quando eu falo o melhor horário para estudar, quando a gente está falando de criança pequena, você, adulto, vai ter que acompanhar uma criança pequena para estudar. E esse é um erro fatal, né? Os pais acham que porque a criança tem 7, 8, 10, 11, 12, 13 anos, ela vai estudar sozinha, não vai. Ela não sabe estudar sozinha e ela não vai. Você tem que ir lá na aula, prestar atenção, chegar em casa e estudar junto com o seu filho, tá bom? E o professor tem a necessidade de explicar isso para o pai, de trazer o pai na aula e trabalhar junto com o pai. O primeiro passo para criar uma rotina é você conseguir ter sucesso. Como assim, Ricardo? Tenha sucesso, porque o sucesso gera sucesso. No primeiro dia, não queira estudar meia hora. No primeiro dia, estuda um pouquinho, mas que você consiga ter sucesso. Que o seu aluno, seu filho ali, né? A criança que você está acompanhando, tenha sucesso. Que ela consiga concluir, que ela consiga fazer e ter sucesso. Se você pega alguma coisa que ela já erra, que ela já não consegue, você só fica corrigindo, ela não vai conseguir. Então, na primeira semana, pegue algo muito simples, mas que você consiga fazer. E aí, se você estuda violino, para você serve isso também. Pega algo que você consegue concluir. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, na primeira semana, todos os dias. Assim, você vai se sentir motivado, porque você começa a ver um pouquinho de melhora. E aí, você começa a falar assim, pô, eu não posso ficar sem estudar. Quanto mais eu estudo, melhor eu estou ficando, mais eu estou evoluindo. E aí, você vai querendo melhorar cada vez mais, tá bom? E uma dica para você melhorar nos seus estudos e conseguir atingir os seus objetivos, conseguir melhorar o ritmo, a afinação, e que precisa fazer parte do seu estudo, essa dica é ouça e assista gravações de coisas que você está estudando, de peças, dos hinos, das lições. Hoje em dia, tem tudo no YouTube. Aqui no YouTube, eu gravei os 480 hinos do Inário 5, da Conhegação. Gravei o Suzuki Zoom, 2, 3 e um pedaço já do 4. Com esses pontos que eu te falei, você vai estimular o seu filho, o seu aluno, você a ter vontade de estudar, tá bom? Junta tudo isso e alia isso tudo ao tempo. Faça isso todos os dias e com o tempo, você vai começar a ver o resultado vindo, tá bom? Para de colocar a culpa no outro. Para de colocar a culpa no seu aluno. Para de colocar a culpa no seu filho. Para de colocar a culpa em outra pessoa. Assuma você a responsabilidade por você não estar tocando. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando todos os dias? Eu estou ouvindo boas gravações? Eu estou indo sempre nas aulas? Eu estou anotando todas as coisas? Eu estou tendo um bom professor? Esse professor que eu estou tendo aula, ele é bom? Ele está sabendo me explicar? Ele está sabendo passar um passo a passo? Ele está sabendo deixar tudo bem orientado para mim? Eu estou fazendo isso? E agora, eu estou esperando o tempo passar e fazendo tudo o que precisa ser feito? É isso daí. Se você não fizer todas essas coisas, é um conjunto de coisas. Então, para de ficar contando com a espera de um milagre. Faça a sua parte, né? Se você se esforça dia após dia, faz tudo o que você tem que fazer, faz tudo o que eu falei aqui. E aí, Deus vai falar, poxa, essa pessoa está se esforçando. Ele vai lá e começa a te abençoar. Começa a dar certo as coisas para você. Você vai ver. Tá bom? Gostou desse vídeo aqui? Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. O que você acha sobre esse assunto? Você gostou? Tem alguém que precisa assistir esse vídeo? Comenta aqui. Compartilha esse vídeo lá no grupo da igreja. No grupo dos alunos. Para que todo mundo veja essas ideias aqui. E consiga melhorar nos estudos. Quer ser nosso aluno do curso do Estúdio Virtual do Dicas Proveninistas? Tem o link aqui. Curso de Professores também tem o link na descrição. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Obrigado e até mais.